Genetamente, Farone, Love, Flank! Tava claro quando a gente entrou. E a gente... Agora acabou não, vamos voltar ainda. Vamos voltar. Olha o meu bolinho de cristal. Cadê a nota? Bem pequenininha. Você achou caro? Deus me livre. Por quê? Gente do céu, me... Irmão, família, eu vou dar uma dica pra vocês. Mas tudo que é de coração é bom, né? A questão não é nem coração. Comida, esses bagulho pra dentro de casa, vocês têm que ter prioridade. Sabe por que eu digo isso? Eu tive amigos já, eu tive muito amigo que gasta 3 mil numa noitada bebendo em balada. Imagina você fazer 3 mil de compra. Você tem algum amigo lá no Rio que, tipo, ostenta bebida, ostenta não sei o que? Tem. Então, não é melhor você ostentar comida? Comida, irmão! As crianças, nossas crianças. Então, fica a dica, se você é aquele cara que ostenta na balada e só a geladeira tá vazia, você tá ostentando errado, irmão. E eu tenho um monte de roupa aqui. Nossa, gostei! Acho que a Gabi perdeu uma. Tem o nome dela? Não. Então, aí para onde? Meu amigo carioca, você que é um cara, tipo, né, que pensa em tudo, se abraçou o barraco como se fosse seu. Correto. Tipo, você tem ciência, essas paradas. Sim. Explica hoje aí qual que era o combinado. Sim, o combinado é uma brincadeira que a gente fez, que tá no vídeo anterior. No vídeo anterior. Né? Cada um ganha 50 reais pra gastar de besteira. Besteirinha pra hoje. Beleza, aí juntou eu. Besteirinha. Eu, Mbappé. Besteirinha. Besteirinha. O Larson comprou aqui, ó. Aí passou aqui. Besteirinha, tipo, come hoje, ó. Hoje eu come cheetos. Passou 15 reais do combinado, certo? Certo. Aí tudo bem. Aí ela, a gente tá vendo o carrinho dela cheio. Aí vai enchendo mais, vai enchendo mais. Quanto que vai dar isso? Que que será que elas pensam? Quanto que deu na compra? Não, já que eu já tô. Já tá. Qual a parte do besteirinha? Então, gente. Não foi dela. Não, não, não. Não foi dela. Esse aqui, tu já viu? Esse aqui eu nunca vi. Ela falou assim, ela falou assim, olha, desodorante, aquilo, 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 aquilo. Foi, não vem que tira. Baranha, olha isso aqui. Eu vou comprar aquele M. GEL. Pra que é um gel? Pra que é um desse gel? Olha aqui, Mara. Ela falou assim, por favor. Ela usa um gel com o cabelo. Baranço, vai olhar. Pra que é isso? Pra que, Mara? Vai colocar no banheiro. Higiene. Era só pra hoje. Era só pra hoje. Era só ter pegado na compra da casa, irmão. Pois é, que foi lógico, mas era bem fininho. Mas dá na vida a ideia, né? Já passou. Já vai passar. Só despassar. Quer que eu tenha lá alguma coisa? Despassar? Cara, é segura do Lucas, cara. Não, até eu peguei umas bisteiras. E quanto tem minhas bisteirinhas? 160 e pouco. Olha, ó. Não é pra mim e pra Gabi, mesmo é pra gente. Pros danoninhos. Todo mundo na margem. Para a gente. Ah, ainda pegou um negócio a margem aqui, umas aguinhas. É, aguinha é uma casa. Aqui é porque eu gosto de treinar, eu bebo uma dessa inteira, rapidinho. Agora o barulho tá feito, né? É. Listeira, aí com a minha esmalhada. 3KM por dia ou 2. Nossa, a Nair tá sem... Hoje eu acho que vou fazer mais um hoje ainda. Eita! É. Antes de dormir isso. Pra focar. Nossa, eu tô zoado, a barriga tá muito grande. Já era refrigerante, mas como é que faz com essa besteira aí? É engraçado, mas não é... Você, você já foi gordinho. Já. Não é ruim. A autoestima não vai lá pra... Eu tô com autoestima, mas eu vou me recuperar. Uma semaninha aí, focado. Vambora. E a autoestima da Nair hoje tá no chão, porque o Listerine tá caro. Não tô Listerine. Cara, olha quanto... Você parecia que eu comprei do Listerine, cara. Fabíola, o barraco, o combinado é higiene, coisa pessoal, cada um traz o seu, né? Que não dá pra dividir sabonete, escova, né? Essas paradas. Absorver. Absorver. Então não é obrigação minha comprar essas coisas, né? Aí a gente veio pra brincar, pra comer hoje. 50... Cada um comia seus 50 reais aí. É, é, é. Aí juntou nós três aqui, ó. Não, era 30 reais. Pô, eu já participei de vários projetos de mansões. Nenhuma tem o que o barraco tem, que pelo menos eu trago umas coisas da hora pra gente comer sempre, umas luxurinhas, umas besteirinhas, né? Aquilo, nossa, ostentação. Mas, né, é legal, né? Comer um bagulho da hora. Muito. É, é da hora mesmo que a alma ia embora. Mas, gente... Eu mandei 175, ou seja, deu 400, você só vai gastar 225, pensa por esse lado. Mas, alguma coisa? É. Não, alguma coisa, né? A alma dela tá lá no barraco agora, essas horas. É, aí diminuiu, diminuiu. Diminuiu, nós tiramos umas coisinhas. Aí, ó. 270. Vamos ver se vai passar, né? Se não passar... Nossa, a ponta massa. Vamos ver se eu... Vai, mais uns porra, sem máscara. Esses negócios de... Bota a máscara, moça. Bota, amor. Será que vai aprovar? Será que não vai? Por que você não paga com a rouba, Nay? Quê? Paga com a rouba. Bota, o que tem caca? O que tá acontecendo ali, Ria? Eita. Ela que falou que ia pagar, então, ó. Eu não tenho dinheiro. Que... Que... Tem alma agora. O que você tem na... Não autorizado de novo. O que será? Bota, é que você tem nao do Senhor. Mamãe, eu fiquei sem nao do Senhor. Não, não, não. Por que não me έχει rátida. a mulher vai para o internet mas se eu sou cara de trás eu já vou para outra fila que vai demorar ela tá coisada aí vai ver ali só 177 fala lá lá o cara daquela ela tá liberado lá tá vazio tá vazio lá então o cara desse você você atrasar a compra do cara e aí 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 o que será que ela entendeu a hora que ela liberar e imitada e imitar você agora não vai ligar isso se chama abuso da boa vontade viu porque que não pode confiar nas pessoas você dá o pão elas quebraria mas moleque foi meu grau né ele tá louco é a calculadora ainda passou 15 reais agora o barulho vai ter que ir lá né é para você ver ó ó olha as enroscadas e aí na área na área sempre ela cara se não é hora para que a gente vai tudo no carro já era mas agora pensa se for pelo lado justo se ela pegou 370 os moleques também tinha que pegar né né mas tá bom tá suave tá maluco não mas você viu tem que pensar no coletivo isso se chama se fosse a gente pegar os 370 ela já queria fazer caso para pegar os 370 é ela ia voou ela ia tá aqui zoando é porque eles pegou o 380 e a gente pegou o 380 e a gente pegou o 380 e a gente pegou o 380 e bateram palma ué mas cadê os trampos dela que ela vem postou hoje postou hoje postou hoje hoje teve e aí 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 tem 300 então passa os 300 e eu pago a diferença vai para aqui pra liberar a fila vambora vai 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 nossa mano e ela errou um pouco as contas em 300 na conta tá bom já ajuda né bom é porque vamos tá bom ela falou ela deve ter mandado ela tentou forjar, já deu mentira ela pegou as incensas pegou esse papo de reação não cala a boca, cara você não manda ele pro rio tá sem alma? se pronuncia é parceira não tem pronunciamento tudo culpa da câmera vou falar a verdade isso é mentira com o Barone eu sou mais legal mas a gente não sabia que ia então foi esse papo não ficou pra gente não, o Barone falou que não ia ligar não ela falou assim eu fiz as contas aqui certinho o que eu falei antes? cada um pega só a calculadorinha é besteirinha agora gel eles só pegaram um monte de coisa mas eles pegam salgadinho bombom é besteirinha onde que absorvente é besteirinha? listerinha é besteirinha? sim não, eu tô falando disso aqui não, mas perdão, perdão é, gente, desculpa gente, desculpa, mas a gente ultrapa a dormir o que? o que? pra arrumar no carro o seu leva no seu pé na frente o teu o meu eu sei o que que é só dá um nó vai que não dá um jeito mas chegando lá também cada um sabe o que que é é isso aqui é por barraco aí ó açaí pra todo mundo leite condensado até umas horas nuggets a gente pegou uma passada que tá no em vários lugares não tem quer projeto de influencers? não tem isso daí que tem aqui não que nossa é tudo isso mas né, vamos valorizar ainda eu deixo essas pessoas pegarem ainda mais besteirinha a mais mas pra elas próprias ela quer pegar Listerine, irmão gel de cabelo, irmão o que 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 é isso? por que gel? mas nós não cheirou nossa, é cheiroso é cheiroso, vai pra casa é, enfim ficou sem alma pra prender sentiu um pouquinho no bolso mas agora você pensa você gasta às vezes 100 reais de iFood num dia 100 reais você vem no mercado não, eu já gastei 3 mil reais no iFood saiu em BHS 3 mil em um dia e tá e chorou com a sua cabeça pra passar sem conta agora sem conta não, eu passei por 300 não, eu te mandei 175 sim você gastou 125 reais é? é você só conta, parabéns só 125 ainda, foi suave? pra quem gasta 3 mil de iFood individual agora ela é pra melhor trabalhar em equipe eu passei 70 reais a mais do que era pros moleques mas tudo bem no dia a dia também nós faz a boa sempre e vamos embora é nóis comenta aí o que vocês sabem é um vídeo aleatório nem existe esse vídeo enfim aqui quem compra quem compara compra tem que ver também tem Barone Love Pack pô pô olha quem chegou toma no de assalto chume nois louco Tchau, tchau